O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando ao redor. O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo? E jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. Sem ser. Seja. Seja. Meusica.